Agora sim Por exemplo, hoje tu virou uma referência No sentido dos turistas Inclusive cantores Conta aí, eu já percebi que a Joelma É uma cliente fiel tua Já vi várias vezes fotos Como é que funciona essa galera Famosa que chega lá no Ponte do Açaí Cara, a Joelma É Inclusive tem a música Voando pro Pará E aí os músicos São frequentadores Acho que Jesus come demais Acho que o Daniel Rodrigues É normal É por isso que eu tô só com 60 quilos Aí mano Ela Assim, essa música da Joelma Ela fala que Depois do Ponte do Açaí vai se divertir Pô, os caras que escreveram A letra Poderiam colocar aqui Depois do Ponte do Açaí Depois do Açaí Ia se divertir Era super normal E ela ia cantar Mas cara, isso é reconhecimento No nosso trabalho E essa música bombando O cara no Brasil É a sua marca A maior propaganda E aí teve um dia Que A última vez que ela veio Ela disse Pô, Nazareno Tô indo aí Faz um jantar pra minha equipe Ela é uma embaixadora do Ponte A gente tem muito respeito Muito carinho por ela Eu atendo ela Desde quando essa pequena Ela não tava fazendo sucesso Tava iniciando o sucesso dela Era o Chimbinha E assim Quando meu filho Era criança ainda Pequeno A gente já Atendia a Joel Uma Chimbinha O DJ Dinho Também E aí Cara Isso aí Foi pra gente Foi um orgulho Muito grande Dela cantar Pra gente Citar o nome Do Ponte do Açaí Isso aí foi Um reconhecimento Assim Quando eu Carreguei a tocha olímpica Também Quando ela passou aqui Por Belém A tocha olímpica Eu fui selecionado Eu tive que contar A minha história E existe o comitê olímpico Você tem que contar A sua história De superação E eles aprovaram A minha história De superação E eu Carreguei a tocha olímpica Porra Pra mim Foi uma emoção Não pode contar Essa passagem De algo dual Também não O que? Que foi esse capítulo Colou o capítulo De algo dual A mulher deve estar A mulher deve estar Assistindo aí Mano E assim Então a Joelma Vamos dizer Que a maior Propaganda possível Numa música Fica eterno Olha só O que aconteceu Da última vez Eu falei Ela tava gravando O som do Pará Aí eu disse Assim Pra Pra Produtora Que é a Agatha Falei assim Agatha Eu vou fazer um jantar Bacana Pra Joelma Mas cara Eu vi ela Eu vi ela Com o vestido Coisa mais linda Do mundo É o vestido Que tá A bandeira Do nosso estado Do Pará Pode vir aí A galera Pode ela vir aí Mas ela tem que entrar Com o vestido Do estado do Pará Que não pôde dar Essa aí Mano Ela não entrou Ela trocou O figurino dela Que ela tava gravando E entrou Porra Cara Foi Ela Porra Tu fizesse Trocar de figurino Tem foto Tem registro Tem registro Tá no nosso Instagram E ela dançando Lá com o vestido Muito top isso aí Agora tu me conta aí Os outros artistas Beleza Porque é da casa Paraense Da gema Mas e aí Luísa Sonza A galera Não tá acostumada Muito Como é que eles Se acostumam Com o açaí Teve um que Bateu muito mais forte No açaí Do que deveria A Luísa Ela foi recentemente Ela mesma ligou Fez reserva Mas tem uma história Bacana Do Caetano Veloso Caetano Veloso Sempre que vem Vai no ponte Faz tempo que ele não vai Mas ele sempre toma Bastante açaí grosso Com pão E manteiga Você tem pão Pão careca Com manteiga E ele fala Baiana Tem Tem painha É pão É para o mundo Ficar ao cara É por isso E aí cara A gente improvise Se o pão Para o cara Porque ele quer comer Com pão Estou comendo Com unha aqui De caranguejo Aí Outra vez Outra vez Daquele gringo Que ela Mistura Fazer uma Doideira Aí da outra vez Ele trouxe Os filhos dele Os filhos dele Vieram fazer show E aí eu tenho Uma maquinazinha Que é um grande Marte nosso Eles bateram açaí Os filhos dele Amaram bater açaí E aí o filho dele Começou a pular No meio do salão Aí eu estranho Por que esse pequeno Está pulando aí No meio do salão Aí eu disse Por que você está pulando aí Ele disse Não é para ver Se o açaí desce mais Para tomar mais açaí É mano Eu perdi essa cena Eu queria ter gravado isso Parece Parece o Leonardo Ele trabalhava com a gente Ele quando estava Querendo comer mais Ele fazia a cena Ele se esticava Ele dizia só É para que não está fazendo isso Não é porque Parece que a comida encaixa Aí dá para comer mais É Um abraço aí O minotauro O minotouro Já foi lá Já foi Vários artistas lá Sempre vai Bastante Olha A Meia que foi agora Que estava gravando Netflix A Letícia A Letícia Spiller Foi lá Spiller Como é a Alessandra Alessandra Negrin Não foi não Não foi não Mas a Letícia foi Fez Coloquei ela para bater açaí Mano Ela se emocionou Produzindo O próprio açaí dela Olha Ela e o namorado dela Deram show de bola lá E gringo assim Gringo assim Ainda vem de peso Porque a galera Que vem aqui para a Belém Geralmente passa No ponte do açaí Para experimentar Você tem aquele menu Degustação Como é que é Ver a galera Aqui de fora Ontem tinha Ontem foram Doze americanos Dez americanos E tem um tradutor E tem um tradutor lá Mas ontem não estava O peste lá E puta merda Como vender para esses gringos Mas graças a Deus Tinha uma tradutora lá Mas passa bastante gente lá Passa Muita gente Num restaurante Virou um ponto turístico Virou uma referência Para comida típica Regional Cara para se tornar Foi muito trabalho A gente teve muito trabalho Hoje nós somos Um ponto turístico De Belém Mas para a gente Se tornar isso aí Mano Foi muito trabalho Tu é a primeira pessoa Conhecida Que tipo Pô Tu estava ali naquele começo E deu essa moral Porque agora beleza É fácil né Vamos dizer assim Ah Dá aquela moral Para o ponte do açaí Que já está aqui né Nas cabeças Mas assim Naquele começo Quem tu pode dizer Que te descobriu Assim Sempre os artistas Da terra mesmo né Todos eles Lucinha Basto Valter Bandeiras O Pinduca O DJ Dinho Que levava uma galera Muito grande né A Joelma né Então era mais artista Locais mesmo Que frequentava a gente lá né Os políticos também Bastante Governador Sempre teve As pessoas apoiaram Muita gente no início né Ali galera Hoje é dia da jornalista E a gente está aqui Com a famosa Célia Pinta Aquela pequena Que é pavulagem Na internet Adoro E comemorar com açaí Meu amor Melhor coisa E olha quem trouxe Olha quem fez a ponte Pessoal A gente veio aqui Do Ponte do Açaí Rosiane Rodrigues Vinha aqui Do Gastronomia Farense Para comemorar o dia Jornalista Na verdade Deixa eu contar para vocês A gente estava num dilema Que a ponte do Açaí Eu e essa pequena Olha Demorou Tudo estava para mim Não estava para ela Aí eu falei Não vamos fazer o seguinte Se é para almoçar Vamos almoçar Lá no Ponte do Açaí Com o nosso amigo Nazareno Onde tem as melhores Delícias Típicas da nossa região E deu certo Que coisa melhor A gente está comendo agora Depois de umas 12 caipirinhas Tirei Não pode misturar Pode misturar Não está comendo Mas creio Garraba essa Está cheirosa O que é o peixe tom Diante de um quinto tom Desercocante A gente está aqui Com açaí O peixe frito O camarão E o charque frito E a guarinha Pode colocar aqui Adoro Adoro Aqui também Adora se não Aqui é um menu degustação Tem maneira melhor Que nós estamos Apresentando aqui Para a Célia Novidade É, novidade Aí menu degustação E a gente vai comer Isso aí O turista As pessoas que frequentam Aqui o ponte Vão comer tudo maconha Igual o cruzinho De comigo Há mais de 400 anos Da Terra Não, Célia? Isso é nosso E, Célia Sabe o que é bacana Aí nessa novidade Do Nazareno É porque eles colocaram Aqui, ó Eles colocaram aqui O nomezinho De cada prato E daí Quem não conhece ainda Já degusta Sabendo o nome E tá comendo Adoro Isso aí, tá bom? Por quê? É nóis Olha esse peixe frito aqui, ó Sequinho, ó Ele tá na gordura De tal Do nosso amigo André, não é isso? É nóis Ah, tá, né? É Esse aí prefira Sequinho Aqui, ó Isso aqui também Uma delícia, gente Ó Chá aqui Com camarão Nazarena Ele prepara Um a dois Olha Diz o dia, Siqueira Adoro Eu digo Eu também digo E? E o drink, Sá? E o drink, Sá? O quê? Célia, toma açaí Dá uma pegada do açaí aí Dá uma pegada do açaí E uma pegada no drink Deixa eu ver se você tem coragem É o primeiro drink do dia, Sá? Pequena É com a... Ah, rapaz Isso não tem pabulagem, não, Pedro Essa aí com cachaça, limão Fora, frescura Vai te trocar agora Bom, galera A gente tá aqui no ponte do açaí O famoso Nício Chá Lembra daquela música Põe tapioca, põe farinha d'água Põe açúcar, não põe nada É o outro Nício Chá E olha Tem uma curiosidade aqui Ele come Carne assada de panela Com açaí Há 17 anos Há 17 anos 17 anos É a idade que ponte tem Então ele sempre vem Comer o açaí Entra como sobremesa? É como sobremesa Depois Olha essa curiosidade aí Entendido, Nilson Põe, essa carne aqui Ela é famosíssima aqui no ponte Eu adoro essa carne Claro que o peixe é imbatível Mas a carne tem o seu valor Eu estou trazendo Com o meu amigo Alex Ribeiro A gente tá fazendo trabalho muito bom Atualmente E tá provando a carne aqui Uma delícia Maravilhosa Eu tenho uma curiosidade Pra perguntar pro Nilson Põe tapioca Põe farinha d'água Põe açúcar Ou não põe nada? Não põe nada Mas no meu caso Eu ponho açúcar É o prato levou o nome É o prato levou o nome Ah é, pois é Prato de chave Carne assada de panela Com açaí Maravilha Serviço Papo Nostalgia